Eu tenho uma história para te contar. Ela fala de como acompanho você, de como a gente se conhece faz tempo. É uma história que começa tão simples como mãos recolhendo pequenas pedras. E quem saberia onde ela ia dar, transformou a vida como nunca antes. Com você, construo mundos possíveis. Com nosso trabalho, das fundações às paredes, sou abrigo para grandes e pequenos sonhos. Sonhos que movem a gente, com a velocidade do vento, das águas, com a velocidade do sol. Som de quem desenvolve um país continental com a união de todos. Desenvolvimento que ecoa alto, transformando não só a vida de pessoas, mas a economia de todo o país. Som que alcança o que a gente tem de único, bem lá dentro. Para as mais diversas formas de se expressar, me moldo de acordo com as visões mais inovadoras. Participo do compartilhamento das experiências de bilhões de pessoas, levando sua mensagem cada vez mais longe. Porque até onde você acha que não estou, participei de perto para tornar possível. Para que você possa tocar, saborear e se inspirar. E quando você acha que chegou minha hora, eu volto. O tempo é uma gota nessa história que lhe conto. Nada nesse mundo é tão reciclável como eu. E que sejam infinitas as vezes que seja aproveitado, pois não perco a qualidade. porque sou fruto da vontade de conhecer mais, de explorar até onde a tecnologia pode alcançar, preservando a beleza do mundo para as próximas gerações. Estou em tudo o que você viu, nos maiores feitos, nos menores detalhes. Estou com você. Eu sou o Aço. E essa é nossa história.